Corjona velha Os meus dedos no teu teclado passeia Já limpou o corpo e não fica ninguém sentado Pois o fandango sem corjona não tem graça É tal cachaça para os estilos do lixo Atiço os bachos pra mostrar a minha raça E agorizada se assanha atrás de um cambicho Dá pelas tantas um índio meio molhado Canta um versinho pra não me deixar cansado E abre o fode gaiteiro, espichofole faceiro Dessa maneira eu quero esborrachar E abre o fode gaiteiro, espichofole faceiro Esse fandango não tem hora pra parar E abre o fode gaiteiro, espichofole faceiro Dessa maneira eu quero esborrachar E abre o fode gaiteiro, espichofole faceiro Esse fandango não tem hora pra parar Essa cordona que aquece o meu peito É companheira das noites do meu rincão Com ela eu canto e toco sem preconceito Guardo os segredos da alma e do coração Cordona velha do teclado amarelado Vai se afundar de tanto derraga e praça Me vira o teto com a prenda do meu lado E sem fronteiras vou ganhando meu espaço Na madrugada a peonada se desmancha Cantar bem forte querendo e pedindo cancha E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro Dessa maneira eu quero desborrachar E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro Esse fandango não tem hora pra parar E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro Dessa maneira eu quero desborrachar E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro Dessa maneira eu quero desborrachar E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro Esse fandango não tem hora pra parar E abre o fole gaiteiro, espichou fole parceiro Dessa maneira eu quero desborrachar E abre o pole gaiteiro, diz que já mole parceiro